E aí galera, beleza? Opa, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal do Dr. Gore E disse que eu tenho que ficar mais para trás, é aqui que eu tenho que ficar? Então tá, beleza Estamos chegando para mais um vídeo, não, não pode falar isso Oh não! Ana De Vito, a Ivanete falou que todo mundo fala isso também Não pode falar galera e não pode falar, estamos começando mais um vídeo Bom, é nóis Ninguém me ame, estamos de volta, eu achei o coisinha, não achei os outros, não achei o malino, não achei a cruz da piada Eu não achei mais ninguém, mas vocês sabem aí que eu fiz aquele vídeo no carro e falei para vocês que está tudo coisado os negócios Mas, eu estou aqui hoje para dar uma dica para vocês, eu não sei se vocês topam essa dica que eu vou dar O negócio, o microfone está escondido aqui galera, deixa eu ver, não pode falar galera O que eu tenho que fazer aqui? Ah, vou deixar aqui mesmo, será que ele fica? Acho que vai, vai ficar Vai ficar aí filhote? Acho que vai, vai Então, é o seguinte, eu quero dar uma dica de uma coisa que eu particularmente não gosto Eu não gosto dessas coisas, mas você pode gostar e muitas outras pessoas podem gostar Essa é a minha opinião particular Eu não, assim, eu não gosto em termos, tá? Vamos pôr aí, eu não gosto 60%, mas gosto 40% dependendo da situação Tem muita gente que vai no canal e pega um vídeo da internet, um vídeo que já É um vídeo pronto já E tem 300 milhões de lugares, muita gente já viu e tudo mais E coloca no canal, tá? E muitos chamam a gente para ver Nem todos, mas muitos chamam Só que o que acontece? Você tem que entender o seu canal Independentemente de ser grandão ou de ser pequeno Eu acho que grandão não tem nenhum vendo nós, mas tudo bem Agora, assim, grandão que eu digo de milhões, tá? Não tem Tem uns grandão de 10 mil, de 5 mil, de 3 mil Porque o meu tem mil e pouco Mil e cem, parece, né? Oh, não! Mas se você entender o seu canal como uma empresa Você vai entender o que eu quero dizer agora É a mesma coisa que uma empresa que faz o chocolate que vem com aquele recheio dentro É... começar a vender o... Chocolate? Não, o chicrete É chicrete, né? O chicrete É o Babalu, vai É a mesma coisa que a empresa que faz o Babalu Começar a vender um outro chicrete Que é concorrente dele Entendeu? Então você pegar um vídeo que já tem na internet Já tem em outro canal e colocar no seu canal Uma Pessoal, a hora que eu começar o vídeo Pode já desbundar e falar Ah, esse vídeo eu já vi tirar Duas Eu não acho legal Eu não acho legal porque não tá mostrando que você não criou nada Você só pegou aquilo lá e copiou ali E outra, muitas vezes você não põe descrição também Ele não põe descrição no negócio Tem que pôr descrição, gente A gente vai ver na descrição e vai saber mais ou menos do que o vídeo se trata Você não põe descrição, muitas vezes a pessoa desanima Às vezes o vídeo é legal A pessoa desanima e ó Sabe como faz assim com a mãozinha o que que é? A pessoa vaza, a pessoa vai embora Não vai ver o seu vídeo Agora eu vou dar uma dica pra vocês Por que os 40% que eu gosto? Você entra no canal É um vídeo que você já viu em 300 mil lugares Mas Vamos supor que a pessoa chega Eu vou fazer de conta agora, vai E aí galera Sejam bem-vindos ao meu canal Eu estou aqui com um vídeo legal pra vocês Talvez você já tenha visto esse vídeo em algum lugar Mas aqui Você vai ver esse vídeo de uma forma diferente Tá bom? Vamos ao vídeo Aí você Manda, chama pro vídeo e vai Agora não O pessoal pega o vídeo do lugar Vídeo que você já viu milhões de vezes no WhatsApp Que você já viu na televisão Nesses canais que mostram o negócio Ninguém vai ver, gente Não vai ver Vai ver se Você der o seu toque Se você der um tchan a mais no vídeo Se você der um tchan a mais no vídeo Esse vídeo vai ser visualizado E vai ficar diferente Tem uns YouTube bitelão aí Eu nunca assisti vídeo desses YouTube bitelão Mas é o seguinte Eles colocam esses vídeos pra todo mundo ver Só que tipo Ou ele fica do lado e faz comentário Ou tem a voz dele no fundo Entendeu? Ou ele põe alguma coisa a mais Né? A edição, tudo Pá, ajuda Mas não é Não, eu não acho legal Tá? Então vamos fazer o seguinte Esse daqui é um vídeo de dica Não é uma dica Eu tô fazendo assim Uma crítica construtiva Construtiva Pra aqueles que vão ser cá Vocês estão vendo minha camisa aí? Olha a minha camisa Tá tudo bem Portou minha cabeça aí Mas tá chique no último Então galera Vamos fazer um negócio legal Né? Que nem eu Eu não coloco Coisa Eu coloquei acho que uma vez No vídeo do Michael Jackson Que eu peguei um vídeo lá E coloquei Né? Mas Aquele trecho do vídeo Fazia parte do vídeo Que eu tava falando Do Michael Jackson Inclusive vai aparecer O cartão dele É aqui ou aqui? Eu nunca lembro onde é Eu tô de frente pra lá Mas na hora que gravar Revira Então eu acho que é Eu não sei Vai, deixa Vocês vão ver o cartão aí Prova de que o Michael Jackson Está vivo Ali eu precisei Daquele pedaço Eu usei Mas Fora isso Então abafa Ou você Aparece no vídeo Dando a sua introdução E outra coisa Eu lembrei agora também Coisando no vídeo Você que faz vídeo Você faz o vídeo Pá, legal Começa tudo Beleza E os final do vídeo Seus, galera? Tem gente aí que fala O vídeo O vídeo corta Na hora que tá falando E outra A hora que você vai Vamos supor que eu acabei Né? Eu vou lá desligar Corta essa partinha Não fica legal a gente ver Não tem Talvez não tem nada a ver Eu não gosto, tá? Eu tô falando de mim Você vai dizer Que cara é chato Não, eu não sou chato Eu quero ver o vídeo legal Seus Pra hora que a outra pessoa Ver a outra pessoa Não falar a mesma coisa Eu acho que eu posso falar Porque eu sou seu amigo Pelo menos de você Que tá vendo aqui o nosso vídeo Eu posso falar Porque eu sou seu amigo Eu falo Isso daí não é legal Então na hora que você for Pô, esses filmora Esses negócios da vida Aí não tem Vai lá, mano Tira aquele pedacinho E já era Encerra o vídeo Fala, então O vídeo de hoje Fica por aqui A gente volta Com mais vídeos Tal dia No nosso canal E já era Aí depois que você terminar Você fala assim Já era Aí você fica Um pouquinho parado Aí você vai lá no editor Na hora que chegou no parado Você corta Já era Tão simples É simples demais É da hora Então vocês não fazem Isso daí é pra ajudar o canal Vocês Agora se vocês não gostar Do que eu falei Eu não posso fazer nada Mas eu sou sincero É isso que eu acho E eu acho que é assim Que vocês tinham que fazer Pra ficar mais da hora Tá Então a partir do momento Que você pensar no seu canal Como uma empresa Ela não tá dando lucro Mas também não tá dando prejuízo Ou tá Mas pra mim não dá lucro Também não dá prejuízo Não dá lucro sim Porque eu já fiz amigos Né Eu vou nos vídeos da galera Só queria mais uma vez Reclamar com vocês Que vocês não vai no vídeo Da Genial PT O cara é legal O cara faz uns vídeos bacanas E vocês não estão indo No canal dele Vai lá O cara tem vídeo De duas semanas Com sete visualizações Galera Que isso Vamos ajudar ele Vamos lá Dá uma força pro cara Então vamos Coisinha Fala tchau O Coisinha ficou sumido Então ele tá meio desanimadinho Vai lá Coisinha Fala tchau Eu estou indo embora Junto com o Dr. Gore Coisinha Os pessoal andam falando Nos comentários aí Que você é do mal Eu dou mal Eu dou mal Eu sou legal Você não é legal não Depois nós vamos conversar Eu vi um vídeo aí Que você deu uma risada maligna E eu acho que você tá ficando no coisado Então eu vou embora galera Tchau pra vocês Olha minha camisa Minha camisa Do Dr. Gore E eu vou fazer mais coisa no carro Tá Se vocês gostar bem Se vocês não gostar Eu sei que vocês já não gostam Mas tudo bem Vamos embora Então galera Eu tô achando aos poucos Os bonecos lá em casa Que tá em reforma lá Perdi todo mundo Mas o Coisinha já foi resgatado Tá Agora aquele bonequinho amarelo Eu acho que deram sumiço nele Porque lá não voltou ainda Então é pra lá que não é Vai pra lá Já tá aparecendo os canais aí Já Então vocês fazem assim Vocês ficam parados Tem um meu canal aí Eu vou escolher um outro canal O do Tá Genial PT Tá aí ó Pra vocês ir lá e visitar o canal do cara E ver os vídeos dele Ok E tem mais um vídeo meu E um vídeo dele por aí Beleza Eu fui Eu vou embora Eu vou embora Eu vou embora